Você já ouviu falar em justiça restaurativa? Essa prática já existe no Brasil há cerca de dez anos e envolve a solução de conflitos no âmbito penal. Este é o tema do Saiba Mais dessa semana e quem está aqui comigo é a juíza Catarina Correia, coordenadora da justiça restaurativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Doutora Catarina, o que significa justiça restaurativa? Justiça restaurativa significa um novo olhar sobre a responsabilização de alguém que praticou um ato infracional ou um crime. Significa trazer o réu e a vítima ao processo e que o réu entenda as consequências do ato dele e se responsabilize por seus atos e pelas consequências dele e que a vítima tenha uma resposta efetiva no sentido de que possa ser trabalhado o trauma que ficou e que se ajude também na recomposição de todos os danos na vítima, tanto os materiais quanto os afetivos. Como ela funciona hoje no Brasil? No Brasil hoje ela funciona basicamente com círculos restaurativos, nos atos infracionais, nas varas de infância, em alguns estados do país e aqui no Distrito Federal a gente está trabalhando com o método vítima-ofensor nos crimes de médio e alto potencial ofensivo. Em que casos, doutora, ela pode ser aplicada? Na verdade ela pode ser aplicada em qualquer tipo de ato infracional ou de crime. O que vai definir a aplicação ou não são as condições da vítima e do réu. do réu quanto à responsabilização e da vítima quanto à necessidade e a vontade dela de participar de um processo restaurativo. Qual a vantagem para o judiciário do uso da justiça restaurativa nos processos? Na verdade, na justiça tradicional, no processo tradicional, a vítima ela vem como uma destemunha somente. Ela não tem nenhuma ingerência quanto à solução daquele conflito ou quanto à responsabilização do réu. E na justiça restaurativa a vítima é posta em primeiro plano. Então, o que se visa é uma resposta para a vítima, para que ela tenha o respaldo daquela agressão que ela sofreu, de forma que ela consiga superar aquele trauma e também recompor os danos que teve. Qual a diferença entre a justiça restaurativa e a conciliação? A justiça restaurativa, diferentemente da conciliação, ela não visa um acordo em sentido estrito entre as partes. Ela não visa que aquele relacionamento, que às vezes nunca existiu anteriormente mesmo, volte a existir ou seja harmônico. O que ela visa é que o réu entenda as consequências do ato dele e se responsabilize por ele e que a vítima tenha uma resposta no sentido de ser ressarcida tanto dos danos materiais como emocionais que ela sofreu em razão daquele ato. E esse ressarcimento da vítima passa muitas vezes pela participação efetiva do réu. A justiça restaurativa substitui o uso da justiça tradicional? Não. Elas caminham em paralelo. Na verdade, a justiça restaurativa, ela é uma resposta que independe da resposta punitiva. Elas caminham juntas. Enquanto a justiça tradicional trabalha com o conceito de culpa, a justiça restaurativa vai trabalhar no réu a responsabilização pelo ato que ele praticou. Qual o papel do facilitador e do juiz nos casos resolvidos pela justiça restaurativa? Na verdade, o facilitador é quem vai aplicar as técnicas de justiça restaurativa. Então, é ele quem vai promover os círculos restaurativos, é ele quem vai promover os encontros vítima-ofensor, é ele que vai trabalhar com a vítima e com o réu no sentido de que se chegue a um bom termo, tanto para um quanto para outro. O bom termo para o réu qual é? É ele entender as consequências daquele ato e que aquele ato não é aceitável e se responsabilizar por essas consequências. E da vítima qual é? É que ela seja ajudada a cicatrizar aquele trauma que ficou e seja ressarcida dos prejuízos que sofreu. E doutora, quais as principais vantagens da justiça restaurativa para os réus e as vítimas? Para as vítimas, a principal vantagem é que, como eu já falei, no processo tradicional, a vítima serve tão somente como testemunha. Então, o papel dela é secundário. E no processo de justiça restaurativa, a vítima é o foco. A intenção é que essa vítima, ela possa ser ressarcida dos prejuízos morais, psicológicos, materiais que sofreu em razão daquele ato. E para o réu é muito importante porque se sai da ideia de culpa e se parte para a ideia de responsabilização. Então, ao invés de trabalhar a culpa, a gente vai trabalhar com aquela pessoa, a responsabilidade que ela tem pelos atos dela, que aqueles atos têm consequências e que ele tem que, de algum modo, reparar os danos que causa alguém. E aí, nesse sentido, é muito mais difícil que essa pessoa já conscientizada volte a praticar algum crime ou algum ato infracional.